Verdadeiro ou Farsa? Essas fotos dessa linda senhora foram bastante compartilhadas no Facebook no final de outubro e chamaram a atenção pela jovialidade da mulher, chamada em algumas versões de Rolanda. Mas o que chama a mesma atenção é que, de acordo com o texto que acompanha essas imagens, é que essa norte-americana teria 75 anos de idade. De acordo com o texto, a mulher seria uma afro-americana e, nos comentários, a dúvida era saber o motivo dela nunca envelhecer. E agora, hein? Será que essa história é real? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Bom, as fotos são reais, mas tem um certo exagero aí. Através de uma busca no Google Images, eu descobri que a mulher da foto se chama Rolanda mesmo, mas que exageraram na sua idade. Na época em que ela tirou essas fotos, Rolanda Rochelle tinha 52 anos. A idade dessa corretora de imóveis norte-americana foi descoberta por um site de fofocas em julho de 2020. Atualmente, no seu perfil do Instagram, essa mulher que ainda continua esbanjando beleza e jovialidade, parece ter deixado o ramo de imóveis para se dedicar à carreira de modelo. E olha, essa não foi a primeira vez que postagens feitas nas redes sociais usam fotos de mulheres jovens com textos afirmando que elas seriam muito mais velhas do que realmente são. Em julho de 2017, por exemplo, eu desmenti lá no e-farsas.com a história por trás de uma foto de uma mulher que teria 63 anos de idade ao lado de suas filhas. Na época, eu comprovei que as três moças da foto eram na verdade irmãs, com quase as mesmas idades. Então, amiguinhos curiosos, não é verdade que essa modelo afro-americana chamada Rolanda Rochelle tenha 75 anos de idade. Ela atualmente tem 53 anos e agora se dedica à carreira de modelo. Olha, é linda, viu? Parabéns. Eu tô com 45, já tô só o caco. E aí, você quer saber se o que tá rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.e-farsas.com